E aí galerinha, trazendo mais um vídeo aí no canal O pessoal aí acaba me pedindo bastante Então eu vou trazer aí pra vocês Não sei se vai ajudar vocês aí no canal também O pessoal me pergunta bastante onde que fica o relé aí da bomba de combustível Galera, você entrando do Gol G3, do Gol G4 Não sei se o Gol G5 também é o mesmo sistema Mas do Gol G3, Gol G4 e Gol G5 Entra pela sua porta aqui do lado direito Nos pés do passageiro Muita gente pergunta onde que é os pés do passageiro Mas vou nos pés do passageiro, galera Então aí galera O relé da bomba de combustível é essa daí Vou ligar a ignição aqui pra vocês dar uma olhada Se ele não dá essa estrala aí galera Não sei se deu pra vocês ouvir aí também no vídeo Que a bomba de combustível ela dá uma ejetada lá atrás Então vou desligar a chave Pode ver que ele deu estrala aí no relé Desligar a chave novamente Não sei se deu pra vocês ouvirem aí a bomba de combustível ejetando Muitas vezes essa peça aí galera Queima Ela queima E o mecânico Ou qualquer outra pessoa Condena sua bomba de combustível Então antes de trocar a bomba de combustível galera Dá uma olhada nesse Nesse relé da bomba de combustível ali Muitas vezes é o relé que queima E o pessoal pensa que é a bomba Então antes de mexer na bomba Dá uma olhada naquele relé ali embaixo galera Que vocês podem condensar um pouco mais Porque aquele relé ali Inclusa em torno de 15 a 25 reais Se eu não me engano Ele tá nessa faixa etária Do que gastar 80 a 120 pila numa bomba de combustível As vezes tu pode gastar esse valor Pra trocar a bomba de combustível Mas o relé lá embaixo Se ele não estiver funcionando Vai condenar sua bomba de combustível nova também Então é isso que eu vim dizer hoje pra vocês galera Essa é a abordagem de hoje Aonde fica o relé da bomba de combustível Muitas pessoas aí Muitos Eu participei em vários grupos aí de Gol G3 E muitos perguntam Aonde fica o relé da bomba de combustível Então fica do lado direito Nos P lá embaixo Onde que eu mostrei Vou mostrar novamente Entra pela sua porta direita É o relé da bomba de combustível Se eu não me engano Quando ele tem dois relé assim Porque a bomba de combustível é flex Ele é total flex O veículo é total flex Não tenho certeza Eu vou trazer uma matéria Que eu acho que vai melhorar a visão de todos E vai melhorar um pouco o meu potencial Tá galera Peço desculpa aí A todos Por não estar trazendo muitos vídeos seguidas Porque eu tinha um parceria aí Com essas funções de trabalhar e pagar as dívidas E a gente acabou não tentando fazer A gente não conseguiu fazer muita coisa Porque ele tá correndo atrás do Do prejuízo dele aí Então a gente não tá trazendo muitos vídeos aí Mas pretendo trazer pelo menos um vídeo por semana Ou pelo menos dois vídeos por semana Um na segunda E um na sexta Mas pra isso acontecer galera Tá vindo ali embaixo Embaixo aqui Se inscreva-se Aperta aquele botãozinho ali E ativa o sininho de notificação Aqui em cima No cantinho do carro Vai ter um cardzinho Pra vocês assistirem mais vídeos do canal De um joinha pra nós aí no canal E é isso aí galera Forte abraço